O título deste Salmo é como muitos outros nesta sessão geral de Salmos. Ele simplesmente indica a audiência, o instrumento e o autor do Salmo. Neste Salmo, Davi reclama das palavras perversas de seus adversários e, em contrapartida, elogia a pura e preciosa Palavra de Deus. Nos primeiros versos, encontramos o problema dos lábios lisonjeiros. Versículos 1 e 2. Também o desaparecimento do homem piedoso e sua infeliz substituição. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Nos versos 3 a 5, encontramos um apelo para que Deus julgue aqueles que falam maldade. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem o Senhor é sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados? Eu me levantarei agora, diz o Senhor. E porei a salvo aquele que anseia por isso. Ao chegar aos versos 6 e 7, encontramos as palavras de Deus e a maldade dos homens. As palavras do Senhor são puras. Prata refinada em forno de barro, depurada sete vezes. Sim, Senhor. Tu nos guardarás. Tu nos livrarás desta geração para sempre. As palavras de Deus são puras. Em contraste com os lábios ociosos, falsos, mentirosos e orgulhosos dos adversários de Davi. As palavras de Deus são puras, como prata refinada, purificada sete vezes, diz o texto. No verso 8, o caminho dos ímpios é indicado. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Davi sabia que a existência e a exaltação da pura palavra de Deus não eliminaria os ímpios. Quando a maldade é exaltada entre os filhos dos seres humanos. Pode parecer que este Salmo termina com uma nota triste, de um modo deprimente. No entanto, Davi estava sendo completamente realista em sua perspectiva. É aqui que podemos ver que a humanidade, toda a humanidade, vive atualmente em circunstâncias semelhantes às circunstâncias históricas de Davi. Por isso, queridos amigos, devemos pedir a Deus a proteção desta geração, para nos manter fiéis, apesar de tudo o que possa acontecer neste tempo. Hoje, ore a Deus pedindo fidelidade. Amém. Amém.